Gente, eu vou mostrar pra vocês o que é a pessoa nascer humilde nessa vida O cara é jornalista, foi o homem do ano pela Ameacom, Osasco Eleito como o melhor jornalista, está entre os 500 É meu amigo, Nilson Martins O cabra cobriu toda a sessão, a primeira sessão aqui de Osasco Depois, após férias E agora ele vai de, ó De moto Oh, coisa boa, rapaz É nóis Ó, tu é uma pessoa muito especial Obrigado, você também Na vida da Angela Holanda Você também é Viu? Falando a verdade Toda sexta-feira, qual o horário lá na TV Osasco? Meio-dia, TV Osasco Aí as pessoas, como é que faz? Assistem pelo Facebook, né não? No Facebook, pela Net, Cabo Net Vivo Viva TV As cervezas caras também Ó, adoro essa pessoa, Nilson Martins Primo de Odilon, prefeito de... Bernardino de Campos Odilon Martins Odilon Martins, né? Odilon Rodrigues Martins Tu sabe que lá no Nordeste tem um monte de família Martins, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu tenho sangue nordestino Mas tem Que amigo da Angela Holanda tem Beijo Beijo Falou, tchau Tchau